Música Sou caminheiro e vivo na estrada Distante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu vivo torcendo Pra chegar depressa o fim de semana Não fecha no óbvio, parece que errei Meu bem me abraçando e me sento assim Três noites apenas é pouco demais Pra quem ama tanto isso não sabe e faz Eu quero você toda noite pra mim E falando nisso me deixa de assanha Me aperta de aranha Me aperta de tanto calor Aí ela chora, chora, chora E nada me quis Desenvolver Eu me sinto feliz Ao ver ela chorando De tanto amor As curvas na estrada eu nunca vacio Vem casa e uso o mesmo sistema É tanta paixão transformada em saudade Pra ser destruído dez noites apenas Serão quatro noites de novo distante Pra dar um contigo Pra dar um contigo à sua vontade E falando nela eu nunca vacio E falando nisso me beija Me beija, me aranha, me aperta, me arranha De tanto calor Aí ela chora, chora, chora E nada me diz E nesse momento eu me sinto feliz Ao ver ela chorando De tanto amor 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 De tanto amor